Oi gente, bem-vindo para o meu canal. Eu sou Aicha, garota turca. E neste vídeo de hoje eu vou cantar para vocês garota do tacacá do pinduka. Eu desejo que vocês vão gostar. Eu comecei a gostar dessas músicas muito, eu escuto eles muito e por isso eu me interesse nesse tipo de música. Então vou cantar para vocês. Rala, rala, mandioga, esprevendo tipe-tipe. Separa o tapioca, aparelho de cupim. Prepara o meu tacacá gostoso com açaí. Prepara o meu tacacá gostoso com açaí. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Você agora é a minha garotada Muito obrigada, gente, por assistir até agora Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like Isso me ajuda muito Também inscrever para o meu canal Se vocês gostam dos meus vídeos Garota Turca falando português Então não se esqueça de me ajudar com inscrever Tudo bem, gente? Até logo no outro vídeo Tchau!